O Paredão de hoje aparenta ser um dos mais óbvios de toda a temporada do Big Brother Brasil 20, mas a gente vai mostrar agora que não é bem assim. As enquetes surpreenderam e vêm surpreendendo. Essa é a última enquete antes da eliminação. Daqui a pouco o Tiago Leifert vai anunciar quem será o eliminado. Mas antes da gente falar sobre isso tudo, eu quero pedir a você que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e claro, compartilhe o link da notícia para mais pessoas ficarem ligadas aí nas novidades do Big Brother Brasil. A gente vai começar falando aí sobre a enquete do canal Deu Que Falar. No canal Deu Que Falar, as enquetes apontam aí os seguintes resultados. Ivy sairia com cerca de 60% dos votos, 62%. Enquanto Rafa teria apenas 16%, já Telma teria apenas 22%. No Web TV Angolana, Ivy sairia com 56%, Telma teria 29% e Rafa cerca de 15%. Em outra enquete, a do Web TV Brasileira, com mais de 100 mil votos, Ivy sairia com 70%. Telma e Rafa estão empatadas aí com cerca de 15%. Na enquete do canal Wall Notícias, Ivy sairia com 60,64%, enquanto Telma tem 29,15% e Rafa Kalima 10,21%. No Wall, as coisas também não mudaram muito. Ivy sairia com 58,506%, Telma tem 31,51% e Rafa 10,47%. Nessa enquete, Ivy e, claro, Telma estão bem próximas uma da outra. Vale lembrar que as enquetes são puramente científicas. O V. Vale lembrar que as enquetes são puras.